Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, este aqui é o segundo vídeo daquela série HIV AIDS abrindo o leque, é o episódio 2. Aqui eu vou contar pra vocês um pouco sobre as formas de transmissão. Então, se você já curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo, já se inscreve aqui no meu canal, já toca o sininho da notificação pra você ser notificado todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. Belezinha, galera? Então, sem mais delongas, vamos pro conteúdo. Galerinha, em mais ou menos 1981, foram publicados os primeiros relatos da AIDS. Cerca de 1983, o vírus do HIV foi encontrado. Ele é um vírus RNA que permite a sua transcrição em DNA, compondo ou integrando aí o genoma da célula. Uma vez integrado no DNA infectado, ele é copiado em RNA mensageiro. Dessa forma, ele se propaga aí no organismo. Beleza? Galerinha, pra que ele possa se conectar à célula, existe uma molécula que é a CCR5, CXCR4 e CCR2. Eles precisam dessas portas de entrada, dessas moléculas. Então, assim, indivíduos que têm uma mutação na molécula CCR5, que é cerca de 1% da população caucasiana, que têm aí uma mutação nessa molécula, eles meio que são imunes ao vírus do HIV. Mas pra isso, essa população tem que ser homozigoto. O homozigoto é aquela historinha de azinho-azão. Na verdade, são dois azões, dois azinhos, dois bezões e dois bezinhos. Já indivíduos com origem europeia, cerca de 15%, heterozigoto, eles também podem ser... Não podem, né? Na verdade, eles têm um desenvolvimento mais lento aí do vírus, que são indivíduos heterozigotos, que têm, assim, um azinho, um azão, um bezinho e um bezão. Belezinha? Galera, mais ou menos em 1982, foi considerado como sendo a doença dos 5Hs. Dentre eles, os heroinômanos, os homossexuais, os haitianos, os hemofílicos e também os hookers, que são os profissionais do sexo. Também, galera, foi considerado como sendo o câncer dos homossexuais. Meio que como sendo um castigo divino pra aquela prática, na verdade, ilegal perante a Bíblia. Então, seria como um castigo de Deus por praticarem aquele pecado. Durante a prática sexual, deixando isso daqui bem claro, galera, desprotegida, né? O ato sexual desprotegido, todo mundo está sujeito a ser infectado ou não. Os indivíduos que fazem aí o sexo anal, eles têm uma probabilidade maior de estar sujeito à infecção desse vírus. Por quê? É uma área um pouco mais sensível, portanto, pode abrir mais machucadinhos algumas fissuras e o contato dos ruídos corporais aí é um pouco mais direto. Portanto, o sexo desprotegido anal é um pouco mais perigoso do que o sexo convencional vaginal. Galerinha, tem um livro que eu me pautei aqui, da Marcia Riche, que é o Manual do HIV e AIDS. Eles dizem, o livro na verdade aponta que homodeivados eram responsáveis por significativa transmissão. E o Ministério da Saúde aponta que no decorrer aí da história, os hemofílicos também estavam mais sujeitos à infecção do vírus HIV. Porque a transfusão de sangue, ela também era muito responsável por disseminar esse vírus, já que na época não era tão minuciosa a pesquisa e os cuidados acerca do sangue que estava sendo injetado no indivíduo que necessitava daquela bolsa de sangue. Belezinha? Bom, galera, os haitianos, eu não entendi muito bem o motivo pelo qual eles eram considerados, né? Mas o que eu li é que tinha bastante concentração de indivíduos com HIV no Haiti e eles foram lá para os Estados Unidos disseminando por lá o HIV. Se alguém souber um motivo mais específico, um tanto quanto mais plausível, deixa aqui nos comentários, vamos bater esse papo. Belezinha? E aí também tem os heroinômanos, né? Porque são aqueles indivíduos que utilizam heroína injetável. Bem claro aí, por conta desse contato direto com alguma agulha, possivelmente infectada, foi responsável também por disseminar o vírus do HIV aí nessa década, nesse início de epidemia. Os hookers, como já dito, por serem os profissionais do sexo, estavam muito mais sujeitos, já que o incentivo do uso à proteção era bem precário aí nessa época, muito mais do que é hoje. Beleza? Galera, depois dessa pincelada, eu acredito que esteja bem claro algumas formas de transmissão. Dentre elas, a gente pode colocar aí o sêmen do homem, os fluidos vaginais, o sangue, materiais cortantes ou perfurantes não esterilizados, e também aqui o aleitamento materno, que é uma transmissão mais vertical, que é quando é transmitido de mãe para o filho. Seja ele durante a gravidez, seja na hora do parto ou então pelo aleitamento materno. Posto tudo isso, galera, eu acredito que está bem claro que abraçar, beijar, dar um aperto de mão, todas essas outras coisas, não transmite o vírus do HIV e nem tampouco a AIDS. Por conta disso, está liberado abraçar, beijar, beber no mesmo copo, dar um aperto de mão, cumprimentar todas as pessoas sem distinção e sem discriminação alguma. Galera, agora eu vou falar aqui para vocês acerca um pouco dos dados estatísticos da evolução, por assim dizer, do HIV no decorrer da história, tanto do HIV quanto da AIDS. Tudo bem? A gente vai começar falando aqui sobre das gestantes. Então eu peguei lá os dados do governo federal, do governo, do Ministério da Saúde, que eles têm um site específico e que está aqui na descrição dos vídeos, todo lugar pelo qual eu me pautei, para poder produzir esse conteúdo aqui para vocês. Então se vocês quiserem acessar os links que estão na descrição, podem ir, vocês devem ir, porque lá vai ter um monte de mais dados, porque aqui fiz apenas um compilado para vocês, beleza? Então vocês podem ver aí na imagem que eu estou colocando para vocês, assim, vamos lá, HIV em gestantes no Brasil de 2000 até 2015 foram notificados cerca de 92 mil casos de gestantes infectados, como vocês podem ver aí na imagem. A tendência, galerinha, infelizmente, como aponta esse gráfico, é aumentar. Em 2014, para cada mil nascidos vivos, 2,6 casos tinha de infecção. Então, infelizmente, isso estava acontecendo. Agora, este outro gráfico aqui, ele representa o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro como cidades que estão bem acima da média brasileira. Então, desde o início da epidemia até junho de 2015, foram registrados cerca de 798 mil casos de AIDS. As regiões sul e sudeste, essas regiões, elas se apresentam como sendo uma das regiões que tem o maior expoente de casos. Agora, como vocês podem ver aí neste outro gráfico, dos casos registrados até 2015, os homens apresentam cerca de 65% dos casos, somando, galera, um total de 519 mil e uns quebradinhos de casos aí. Enquanto as mulheres, galera, como vocês podem ver também, aí elas somam um total de 27 mil, aliás, desculpa, 278 mil casos, representando cerca de 35% de todos os casos registrados. Beleza? Agora eu vou colocar para vocês aí um outro gráfico. Essa, galera, é a razão que representa, a partir de 2009, a razão entre homem e mulher cresceu. O que era, galerinha, de 15 para 10, cresceu para 19 para 10. Ou seja, para cada 15 casos de homens infectados com o vírus, existiam 10 mulheres. E agora, cresceu para cada... as mesmas 10 mulheres, temos aí 19 casos de homens infectados pelo vírus do HIV. Agora eu vou colocar para vocês, galera, um outro gráfico que representa a razão entre homem e mulher, só que por faixa etária. Faixa etária aí de 13 até 19 anos. Então, o que vocês podem ver aí neste gráfico? São dados alarmantes, uma vez que nossas crianças, na verdade nossos jovens, eles estão cada vez mais sujeitos a este vírus do HIV. E hoje, galerinha, o assunto educação sexual nas escolas é visto como sendo um tabu. Nossas crianças não estão sendo bem orientadas acerca da prática sexual segura. Então, comenta aqui qual que é a sua opinião acerca deste assunto. É um assunto bem polêmico. A gente já sabe. Não é um assunto desse vídeo de hoje, mas deixa aqui nos comentários o que você acha dessa situação. Beleza? Agora, galera, outro dado também que é bem alarmante. Desde o início da epidemia até 2014, foram registrados, galera, cerca de quase 300 mil casos de mortes em decorrência de complicação da doença AIDS. Sendo aí, galerinha, a maioria no sudeste e sul. E aí a gente pode ver neste último gráfico aqui, galerinha, a razão entre homem e mulher, que infelizmente está crescendo. Teve aí determinada queda, mas a tendência é que essa razão aumente, infelizmente. Galerinha, este foi o conteúdo que eu preparei hoje para vocês, nesse segundo episódio aí dessa minha série HIV e AIDS, abrindo o leque. O episódio 2, formas de transmissão, bem como estatísticas. Então nós vimos aí no decorrer do vídeo as formas de transmissão, bem como os dados que hoje nós temos aí, né, como o mais atualizado, segundo o site do Ministério da Saúde, que está aqui no box da descrição do vídeo. A gente viu aí dados bem alarmantes. Galerinha, se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, deixa aquele like, ativa os sininhos da notificação, deixa aquele comentário, porque isso me ajuda e muito a poder produzir mais conteúdo para vocês. Galera, como eu falei no vídeo anterior, a melhor forma de prevenção é sim o conhecimento. Por conta disso, galera, eu vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso. Pessoas que eu não consigo chegar, na qual a minha fala não chega, que na verdade a fala de vocês podem chegar. Então me ajuda bastante compartilhando este conteúdo. Então galerinha, como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou.